E então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados. E chegou a hora de atualizações, ou seja, quem assistiu os vídeos aonde a gente falou sobre a inscrição beta para poder estar recebendo as atualizações em primeira mão, está aí um complemento daquele vídeo. Vamos buscar por atualizações e notem que nada aparece por aqui. Lembrando que este aqui, como vocês estão vendo, é o Redmi Note 13, ele mesmo. Última copilação está aí, 1.0.6.0, beleza? Lembrando que esse dispositivo conta com apenas uma região, que é a região Mi, a região global padrão, beleza? Mas, como a gente é um testador beta e tem acesso às atualizações antecipadamente, notem que a gente já tem por aqui a copilação mais recente. Quem assistiu os vídeos anteriores, aonde a gente mostrou a atualização de teste, se passaram alguns dias, eu posso até entrar aqui no Telegram para a gente poder dar uma checada, que é para a gente poder dar um confere, para ver qual foi o dia que esta atualização foi disponibilizada em versão de teste, para que não haja dúvidas. Então, vamos procurar por aqui e notem que esta atualização chegou para a gente em versão de teste, deixa eu ver, no dia 12 de setembro. Como vocês estão vendo, está aí o codenome, Safari Redmi Note 13, em versão de teste, copilação de número 1.0.7.0. Se passaram alguns dias, notem que hoje é dia 15 e já está disponível para que a gente atualize o nosso dispositivo. Lembrando que esta atualização deve demorar um pouquinho a aparecer para todos, em outros canais, por exemplo, oficiais, mas enfim, a gente já tem um acesso por aqui, beleza? Dito isso, notem que está aí, baixei a atualização e deixei diretamente em Downloads e vamos tentar atualizar por aqui, porque se der erro, a gente já vai corrigir tudo nesse mesmo vídeo daqui, beleza? Então, vamos sobre o telefone, notem que buscando por atualizações, mais uma vez, não vai aparecer nada para a gente. Clicando nos três pontinhos, não temos a opção de atualizar. O que a gente vai fazer? Vamos habilitar, clicando algumas vezes e notem que está aí habilitado. Voltando lá nos três pontinhos, já temos a opção de escolher pacote de atualizações. Vamos clicar em cima dela, ela vai nos levar até Downloads, aqui em Downloads, a gente tem algumas coisas aqui e aqui está a nossa atualização. Vamos ver o que acontece, baixando diretamente da pasta de Downloads, aonde eu não aconselho você fazer. O que eu digo sempre, pega, depois de baixar, tira de lá da pasta de Downloads e joga na pasta raiz, para que você possa atualizar sem erro. E notem que está aí, como vocês estão vendo, o seu dispositivo atualizará para a versão de número 1.0.7.0. Só conta com uma região, que é Mi, a região global padrão do sistema. Vamos clicar, vamos extrair e daqui para frente, a gente vai atualizar o nosso querido Redmi Note 13, beleza? Então está aí um vídeo de atualização antecipada, vai demorar a pintar para vocês via OTA, assim como em outros canais, para que você faça o download, porque chega primeiro para quem é testador beta. Ou seja, teve uma bateria de pessoal que testou no dia 12, hoje dia 15, liberado somente para aqueles aprovados. Se você não sabe como fazer, vários cards vão estar passando aí em cima. E lembrando que lá no nosso site, você vai conseguir baixar a atualização, é só seguir o procedimento e atualizar o seu Redmi Note 13, beleza? Se curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto e compartilha para geral que possui o Redmi Note 13, porque é o dispositivo de teste aqui em nosso canal. E notem que já começou a extrair por aqui. Isso aqui vai demorar bastante, mas enfim, no próximo vídeo a gente já traz ele na compilação mais nova, que é de número 1.0.7.0. E mais uma vez, saindo da versão de número 1.0.6.0, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!